Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal galera Neste momento estou aqui fazendo pra vocês mais uma corredinha no Playstation 3 A Race Troll 5, criada pelo lambedor de ovos chamado Snake E também estou aqui com ele na cal, fala aí Snake Fala aí galera, todos na paz Temos aqui também o Brandon, que não quer jogar porque tá com preguiça Um belo de um filha da puta Fala aí Temos aqui também o Cossiello, fala aí Cossiello E aí galera, beleza? Temos aqui também o Luquinhas Fala aí galera, beleza? E o Elton, que é namorado do Snake E aí? É, namoradinho, namoradinho E o Snake vai ver um filme de terror É mano, vocês não tem noção galera Eu queria estar gravando aqui os bastidores aqui da corrida Que o Elton falou Snake, a gente vai no cinema e tinha um filme de terror Aí, se você ficar com medo, você me abraça Vocês acreditam que ele falou isso? Não mano, eu não vejo filme de terror nem fudendo Aí o Snake falou Ai não, nem fudendo Mas se você quiser me abraçar qualquer hora, gato Não Falou assim Mano, eu tenho muito medo de filme de terror, mano Um homem de um metro, oitenta e três Vinte e três anos, oitenta quilos tem medo Oitenta o quê? Oitenta Caralho, oitenta quilos Oitenta quilos só no sutião Na tetona dele Meu ovo que você tem oitenta quilos Tem oitenta quilos São cento e oitenta, para de mentir Ah, eu não acredito que eu não pulei Na minha própria corrida Tomar no cu Que oitenta quilos, Snake? Oitenta quilos, tô falando sério Oitenta quilos só de cabelo, né? Não O Snake é mó gordinho, todo torto Vem falar pra mim que tem oitenta quilos Vai se lascar Que torto, o quê? Tá maluco Tranquilo Ah, mentira que esse caralho aconteceu isso comigo Você caiu na água? Não, eu tô em primeiro Mas é que o bagulho eu dei um mortal doido ali Foi nem água, não Olha quem tá agora em primeiro Miserável do Michael Bad Boy Bad Boy Pega, pega Tô na bota, tô na bota, Alec Tô na bota dele aqui Eu podia ter explodido ele, né? Aí ele não ia estar em primeiro, mas Não, não De como? Ah, tá, entendi Mas não precisa não Não, faz isso não, gatinho Ó, vai ser que eu Tem uma parte que você vai pela água A moto não é boa, velho Eu tô pela água aqui E o Michael Bad Boy tá lá na casa do caralho já Tá lá na frente Aí Diacho, mano Caralho, eu tinha ficado em primeiro Ele também errou Ele tinha errado a parada ali Eu já tava em primeiro Eu tenho que ganhar essa coisa Você apostou 10 mil dólares em você? É claro, minha corrida Se fodeu, hein? Se fodeu, hein? Ai, caralho Meti a cara ali no bagulho Vai se fodeu Eu vi isso Ó, eu bati também Ah, então enxugou Correndo dos outros Aí, ó Tomou 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 Continua em segundo aqui? Certo, moleque? Nossa Eu só não te peguei porque meu modo parou Ih, fodeu Você só não me pegou porque você é ruim Porra, mano Caralho Eu não consigo cair em pé, velho Eu tô em quarto já Eu não consigo cair em pé não, velho Ah, mentira, mano Mentira Bota a roda da frente primeiro, Dato Ah, mentira que eu não peguei aquele checkpoint ali do meio da água Mentira, velho Você também não pegou, não? Não Ah, também não peguei Mano, tem hora que dá uma... Mano, cara Ah, tem que voltar muito Não adianta nem querer vir daqui Tem que pegar uma velocidade, né, Snake? Mas eu vou pegar agora Peguei, peguei, peguei Vai, Datão Vai, Datão Vai, Datão Ah, mano Vai tomar no cu Porra, meu, me assustei com o cara ali, velho Peguei Tinha um cara lá, tipo, do lado da rampa Acredita que eu não joguei a moto Vacilando, caralho Tava em segundo Já tô em sexto Vai se foder, velho Tô em segundo Peguei O Michael Bad Boy Tá lá na puta Que pariu Não consigo pegar aquela desgraça ali, não, velho A rampa é toda torta Que, mano, que você botou o container ali A rampa joga pro lado, velho Mas só o carro passa por baixo, mano Ah, filha da puta, velho Porra, mano Tava mó bem na corrida Mano, tem dor na minha cola Tá de mim, Jesus Vai, pega, pega Mano, o bagulho não pega, caralho Vai tomando aí do cu do Snake, porra Vai morrer, vai voltar lá de trás, ó Mano, que bosta, velho Você tem que dar mó rolê do caralho Já tô em oitavo já nessa missão Mano, dá pra puta, velho Essa corrida é fácil, velho Não é difícil Não é difícil mesmo, não Pior que essa rampa aqui Que eu tô me fodendo nela toda hora Olha lá, ó, a moto Vai pro lado, velho A rampa tá torta, velho O Snake zarou e o maldito que fez essa rampa, velho Já tô em nono, ó Todo mundo me passando décimo Até eu já passei nisso aí, porra Ah, você que criou, diabo Ah, mas eu errei também Vai, porra Passei essa buceta de véia Passei Mas agora caí também Nossa, mano Que merda é essa aqui, Snake? Mano, eu só Tem uma Se você pegar muito Muita a esquerdinha A rampa a esquerdinha Eu consegue Ela te joga Mas se você É, não, eu passei ela O problema é um só Que eu vou tomar a NC Vocês já estão muito longe, velho Se não tiver nenhuma rampa pra vocês travarem aí Que nem eu travei nessa Vai ser bico Lembrando que a corrida do tio Snake O lambedor de cobras Vai estar aí na descrição Caso você quiser jogá-la com seus amigos É uma corrida muito louca A não ser aquela rampa ali Que é um erro técnico, tá? É erro não Vai de carro Que de carro é melhor De carro vocês conseguem de primeira Aham Se eu quiser ir de moto Eu tenho que É um erro O Snake errou no cálculo Com seus 80kg de bochecha O Snake tem 80kg só de bochecha Mais 35kg no sutiã E ainda Tranquilo Tranquilo O Snake deve ter uma bundona gorda, mano Não É magro Rosa e gorda Aquela bunda branca gorda e peluda Que nojo É Parecendo um cu do urso, né? Não Cheio de pelo Snake, quando você vem aqui Pode deixar que eu Eu pago uma depilação anal pra você Não, tu não falou que tá A laser ainda Vamos passar a laser da sua cozinha Laser é nada, filho Vai ser no fogo mesmo Ah, ela falou que marroquina não pega no seu cabelo não Que ela é outro bagulho lá É, eu então vou pagar pra outra Falou que marroquina não serve, idiota Marroquina é outra fita Você tem que vir com a tecnologia nova Qual? Ah, eu não sei, né? Não sou cabeleireiro Mas ela falou lá Que seu cabelo precisa de não sei o que Que fica lisinho Tranquilo Precisa de cortar Tem que gozar no cabelo dele pra ficar lisinho Tranquilo Ih, fiquei primeiro Mentira Mentira, eu vou ganhar 10 contas Vai, vai, vai Vou ganhar 10 contas Se ninguém aposta, você não ganha não, besta Mano Hoje tem The Walking Dead, velho Que louco Não, ontem Ontem teve The Walking Dead Hoje Hoje é terça-feira Na foca Você pode ver dublado, é? Eu também gosto de The Walking Dead e dublado Então é pau no cu Que eu gosto de ver Ué, você até é muito burro, ué Você é muito burro Gosto de ver o quê? Eu gosto de ver legendada O problema é seu, velho Que eu gosto de ver legendada Que foda Eu sou burro Porque você está ali naquele morrinho Você tem que ir devagar Você está querendo ir rápido Vai ter uma parteira, direto Eu já acabei Eu já volto Vamos lá então Você está sonhando, Sineke? Não, é que eu estou vendo o Vinicius Pensi que era você Caralho, velho Eu estou mal longe, mano Nossa, daqui a pouco Eu já vou tomar o NC, lindo Olha lá, Sineke Não tem tutinha não Do lado, tu não foi trolado Mas quase cheguei ali, Sineke Sem maldade É onde tem que ir aqui? Isso, tem que ir direto de novo, né? Nem fuder, né? Aquilo ali tem uma rampa Vai reto, reto aqui na esquerda, pô Aqui reto? É, vai direita, direita Essa é a direita da rampa Ô, meu filho É ali, deve ser um rim ali, ó Tô vendo, idiota Cala a boca Vai ver a câmera de voto, vai? Vai se fuder O dado foi trolado O dado foi trolado Falta muito ainda Vai me enxergar Acho que alguém vai tomar Vou tomar NC lindo Então é isso, galera Se você gostou Desta corrida troll Eita, porra Não peguei Não esquece de você Deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorita esse vídeo Não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Corrida muito louca Qual tomei o NC Porque eu travei Numa rampa mais besta Da história Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Tchau